Ae pig, te liga naquelas novinha ali meu irmão Tô ligado, são gatinha pai, ela gosta de ser de moleque do nosso estilo, mano Tatuado, bandeiroso assim Amiga, olha lá, ó, dois imaginal, do jeito que tu gosta Ai, será que eles vêm pra cá? Tu é louca minha amiga, se eles vêm pra cá eles vão roubar a gente Ai, assim, eu me apaixono Eu tive que formar ideia, pig Por quê pai? Te liga É feita, mano, mano Meu Deus amiga, lá vem eles, olha Ai, eu vou me arrumar pra chamar a atenção deles Hum, amiga, hello, der Chamar a atenção deles é assim, ó Bota o celular exposto Olha lá, amiga, como ele é tatuado Querido, tu não vai cegar nela Calma, pra que pressa? Essas coisas não são desse jeito, meu irmão Hello, querido, tu é muito mole, minha amiga Tá te dando mole faz tempo Essas coisas não são desse jeito Pra fazer uma coisa dessa, a gente tem que estar observando Pra ver se não tem ninguém, pra não dar nada errado, tá ligado? Menino, não tem ninguém aqui, tá só nós Aproveita logo Calma, essas coisas não são desse jeito Tu confia em mim? Pois é, esse não é o momento O que tu quer, eu também quero Amiga, esse é o boy da tua vida Ei, meu amigo Amiga, cadê esses meninos? Não sei Amiga, cadê o meu celular? Meu Deus E aí, meu Deus E aí, meu Deus